Certo! Pode! Olha ali os passarinhos bonitinhos! Ele está cantando... Piu, 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 piu! O passarinho bonito! Acabou? Papai está olhando aqui os passarinhos bonitinhos! E o Enzo está brincando! O Enzo está brincando! Com o presente que o Papai Noel trouxe para o Enzo! Papai! Oi! Vamos encher mais água? Vamos! Quer ver? Eu aprendi! Você aprendeu sozinho? Seguro! 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 Então vem! Então vamos! A Inzo fala assim... Muito bem! Bem, bem, bem! Muito bem! Bem, 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 bem! Oi cachorrinho dormiu! O passarinho cantando bonito! Oi passarinho bonito! Vai chover passarinho! Oi! Será que vai chover? Então vamos! Vamos lá! Oi! Tudo bem! Sim!